Olá, missionário da última hora, a parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês, amém? Meus queridos irmãos, você que junto conosco faz parte desse canal da TV Família, eu quero agradecer a cada um de vocês, um abraço a todos vocês, e você que está chegando agora, que é novo, já se inscreva, já deixa o seu like, amém? Nos ajuda aí na plataforma digital, amém? Meus queridos, já quero me apresentar, eu sou o evangelista Márcio, juntamente com a missionária Vanderlea, estamos aqui no povoado Ilha, Nina Rodrigue, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, e somos da igreja Pinto em Costal Cristo Salva, ali de São Luís, na direção do nosso pastor Antônio Manuel, e a nossa pastora Rubenice, amém? Meus queridos, eu queria, por gentileza, trazer aqui uma saudação da parte de Deus ao nosso coração, amém? Que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e o versículo 10, vamos fazer a missão da palavra de Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Repetir mais uma vez, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Meus queridos, eu queria falar sobre o respeito de Ezaquiel. Quem era Ezaquiel? Ezaquiel era chefe dos publicanos, era um homem de estatura muito baixa, pequeno, e certo dia, Jesus passando ali na cidade de Jericó, passando ali naquele caminho, Ezaquiel, escutando a mensagem do Senhor, ele não tinha conhecido quem era Jesus, mas ele tinha ouvido falar sobre o respeito de Jesus. Por isso que diz lá em Romanos, capítulo 10, e o versículo 17, que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, Ezaquiel, ele ouvia falar sobre o respeito de Jesus, mas ele não conhecia quem era Jesus. E Jesus ali, passando ali na cidade de Jericó, naquele caminho, Ezaquiel, imediatamente, ele subiu numa figueira brava, ali para encontrar Jesus, porque Jesus estava juntamente ali com muita gente ao redor, E Ezaquiel não podia ver quem era Jesus. Então, Ezaquiel subiu ali numa figueira brava, e Jesus passando naquele caminho, e ali parando e olhando para cima, vindo Ezaquiel, e disse para Ezaquiel, Ezaquiel, desce depressa daí, que hoje me convém reposar na sua casa. Meus queridos, Jesus falando aqui para Ezaquiel, que hoje ele ia entrar dentro da casa dele, imediatamente que ele falou sobre esse respeito de ir à casa de Ezaquiel, os pessoal que estavam ao redor de Jesus começavam a murmurar, falando sobre o respeito de Jesus, porque Jesus entrou numa casa de um pecador. Meus queridos, com essa mensagem que nós acabamos de ler, lá no versículo 10, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Ezaquiel, ali naquela cidade de Jericó, era um homem visto, um homem que dava mal testemunho, um homem enrolado, enganador, que ele mexia com o dinheiro, que ele era chefe dos publicanos. Então, ele era mal visto dentro daquela cidade. E Jesus veio em encontro de Ezaquiel, para mudar a vida de Ezaquiel totalmente, porque Ezaquiel, vendo e escutando a mensagem de Deus, ele teve também um privilégio de conhecer o próprio Jesus, E Jesus, ele mudou a vida de Ezaquiel. Ezaquiel, que era um homem que enganava os outros, depois da mudança dele, meus queridos, ele devolveu tudo que ele roubou de outras pessoas, ele devolveu. E com essa mensagem que eu quero passar para vocês, que acompanham esse canal da TV Família, você que está junto conosco, você que ainda não é evangélico, que está assistindo esse vídeo agora, Jesus, ele quer te libertar. Jesus quer mudar a tua vida totalmente, porque Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz ainda, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sei o que você está pensando, não sei a situação que você está passando agora nesse momento, mas através dessa mensagem de Deus, Jesus quer te transformar, quer mudar a tua vida, como ele mudou a vida de Ezaquiel, ele quer mudar a sua. Procura uma congregação, um homem, uma mulher de Deus, para falar sobre o respeito da palavra de Deus. Não desiste, Jesus, ele está aqui. Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele é contigo. Essa mensagem que eu quero deixar nessa manhã, nesse momento, para você que está acompanhando esse canal, Jesus, ele quer mudar a tua vida completamente, como ele mudou a vida de Ezaquiel. E Ezaquiel deu um passo para Jesus, e Jesus mudou a vida dele. Meus queridos, com essa mensagem, com essa saudação nessa manhã, eu quero dizer que Jesus está na tua casa. Hoje chegou a salvação dentro da tua casa. Jesus quer mudar a tua vida. E com essa mensagem, eu queria agradecer a cada um, mais uma vez, que faz parte desse canal. Muito obrigado pela ajuda que vocês têm nos dado nesse canal da TV Família. Continua assim, e queria agradecer a Deus por essa oportunidade, de trazer essa mensagem para nós, para o nosso coração nessa manhã. Amém? Queridos, vou ficando por aqui. Eu queria agradecer a cada um. Nos ajuda, ainda mais, compartilha esse vídeo na plataforma digital. Nos ajuda que esse canal venha a crescer para levar a palavra de Deus para outras pessoas que vão estar acompanhando esse canal. Amém? Meus queridos, desde já, queria agradecer essa oportunidade que Deus me deu nesse momento. e desde já, a TV Família agradece em nome de Jesus. Amém? E graças ao nosso bom Deus.